Quem é que eu ia adivinhar que ele tava dentro de um buraco? Ela está... Aqui nós chegamos, nesse momento também de fazer o resgate nasceu essa noite. E acaba de cair dentro de um fumbigueiro. Vamos tirar ele. Cuidado lá na face dele. Olha a cabeça. Cuidado na cabeça dele. Olha ele lá agora. Vamos lá. Aí. Salve. Agora ele tá bem, já tá mamando. Vamos torcer pra não ter nenhuma serpente aí dentro. Esse já tem até nome do vídeo. O nome dele vai ser formiga. Tchau. 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 Tchau.